Silêncio, silêncio, silêncio. Eu vou abrir agora, eu vou abrir agora. Ah, meu Deus, eu tô tremendo. Eu vou abrir, tá? Fecha o ciclo. Fechou, fechou, pode ir. Yeah, I'm sure. Vai. Ah, meu Deus. 5, 3, 2, 1... Porra! Lucas! O que foi que veio? Aí, Matheus, não me amou, Matheus. O que foi que veio? Destruí de lá a taxa. Porra! Pobre Lucas.